A mente adquirida nos condicionou a pensar que toda a problemática do nosso sofrimento, dos nossos conflitos, das nossas inquietudes, do nosso vazio, do nosso oco, são as circunstâncias externas. Esse é um grande truque dela, porque ela foi formada sendo direcionada para fora através dos impulsos que nós recebemos das pessoas significativas do nosso ambiente de origem, sempre nos exteriorizando. Então a mente sempre viu problema na situação externa e nunca na própria estrutura que ela formou através dos herdados condicionamentos e através dos condicionamentos que ela começou a escolher para sair dos herdados condicionamentos, que ela foi formando em cima dessa estrutura calculista e autocentrada na qual ela foi incentivada a se sustentar. Então ela fica o tempo todo achando que se ela mudar de palcos, que se ela mudar de personagens, que se ela mudar de vestimentas, de figurino, que o enredo vai modificar. Mas permanece o mesmo enredo. Pode vir cacoetes de ambientes e de personagens diferentes, mas o enredo é o mesmo. É a estrutura condicionada, calculista, autocentrada, reativa, neuroticamente emotiva e separatista. Essa é a estrutura pela qual a gente precisa se abster. Mas a própria estrutura não tem como se abster de si mesma. Ela não consegue isso. É impossível para ela. O máximo que ela pode fazer é perceber todos esses jogos da estrutura. Só. É a única coisa que ela pode fazer. Mais nada. Algo além dela precisa se manifestar. Algo além dessa pessoalidade herdada, ilusória, que faz parte dessa ignorância primordial, algo fora disso, algo transpessoal precisa se manifestar. Porque a problemática dos nossos conflitos não é nada mais, nada menos do que essa pessoalidade que se magoa, que tem preferência. Tirou a pessoalidade, aonde está problema, aonde está conflito, aonde está dependência, aonde está o cálculo autocentrado. A estrutura é condicionada. Ela foi condicionada numa falsa percepção da realidade. Então ela está sempre reagindo a essa falsa percepção da realidade com novas falsas percepções de realidade. Então ela fica pulando num labirinto sem fim de atitudes que acha que vai reparar uma situação, mas que já no próprio reparação já cria uma adulteração que vai pedir por outra reparação. E esse é o ciclo, é a roda da samsara, é a roda de maia, é achar que através dessa estrutura pessoal, calculista, autocentrada, separatista, nós vamos conseguir situações em que há liberdade e felicidade genuína comunhão. Não tem como. Enquanto permanecer a adicção a essa herdada ignorância primordial que é esse eu ilusório, separatista, não tem como. Nós vamos continuar nessa roda de samsara que produz toda angústia e que pede por um falso para sair dessa angústia. E assim vamos. Ficamos nesse inferno. Então o máximo que essa mente adquirida pode fazer é ficar no purgatório. Se ela ficar nesse purgatório, ou seja, ficar vendo o purgar desses pensamentos, dessas sugestões, quem sabe o céu pode se manifestar para ela. O que a gente percebe é que quando entra essa observação passiva, não reativa, do purgar de tudo que ocorre no imaginal e no sensorial, não tem mais recaída no inferno. Não tem. Então é ficar nesse aguardo aí, porque a mente não pode fazer nada para alcançar esse céu. Essa mente adquirida é a fonte de todo inferno emocional que a gente vivencia. É o inferno de todas as complicações e relações. O inferno não são os outros. O inferno é o que nós somos, ou melhor, o que nós pensamos ser enquanto identificados com essa mente adquirida. Quando você para para observar a coisa mais de longe, você percebe que todos nós estamos funcionando com essa herdada ignorância primordial, com esse eu ilusório, calculista, autocentrado, separatista, reativo, neuroticamente emotivo. Então é reação atrás de reação. É reação atrás de reação. E isso é que vai criando cada vez mais adulterações à percepção da realidade. Então precisa ter essa percepção de que tudo que você tenta reparar, ali já se mostra adulteração. Porque não tem a percepção da real realidade. É a irrealidade percebendo uma irrealidade, querendo criar outra irrealidade como se fosse realidade. Esse é o mecanismo dessa mente condicionada. A ilusão dessa mente condicionada é achar que, através da sua estrutura condicionada, ela vai conseguir achar a ação assertiva, a ação correta. Ela nunca vai saber qual é a ação correta, porque ela em si já é incorreta. Ela é calculista, se ela não cálculo, já é incorreta. Ela vai sempre visar o bem-estar próprio, que nunca vira bem-estar. É um bem-estar momentâneo, mas que já vira inquietude. Ela não tem como ver o bem-estar comum. Essa mente até entra no jogo da simulação, no jogo do simulacro, dizendo que está buscando pelo bem-estar comum. Mas esse bem-estar comum que ela está buscando, a realidade é para oferir a ela mesma, alguma forma de vantagem pessoal. Ela não sabe, por natureza, o que é o bem-estar comum. Isso é fácil de ser percebido. Você pode notar isso na própria história pessoal, como se você começar a observar a história dos demais que estão ao seu redor. A mente cria uma situação em que ela acha que vai ter segurança, que ela vai ter a satisfação dos sentidos básicos dela, que são adulterados por essa estrutura calculista que ela acaba herdando. Ela busca por tal situação, encontra uma segurança e um prazer momentâneo, e aí, imediatamente, como também está se relacionando com outro ser, que também está funcionando no mesmo critério de busca de segurança e de satisfação de seus instintos degenerados pela cultura condicionante, começa o choque distinto. Começou esse choque? Cria o conflito. É percebida a dependência. Aí, a mente vai buscar sair dessa situação conflitante, criar uma outra situação com o mesmo movimento. Ela busca o mesmo movimento. Ela faz as mesmas coisas esperando obter resultado diferente. E ela não tem como fazer diferente, porque ela só sabe funcionar nessa estrutura, nesse padrão. Então, se não ocorrer a manifestação de um estado de ser transpessoal, nós vamos pulando de situação em situação dependente. Isso é inevitável, Mr. Anderson. É assim que funciona essa estrutura. Alguns homens, ao longo da história, que foram recuperando a sua lucidez, eles foram percebendo a própria impotência de ter essa lucidez transpessoal. Por exemplo, São Francisco de Assis. Ele percebeu que ele mesmo não tinha como ser um instrumento de paz. Que ele mesmo não tinha como transcender o ódio para o amor, a ofensa para o perdão, a discórdia para a união, a dúvida para a fé. Que por mais que ele tivesse vontade, por mais que se esforçasse, não tinha como superar o erro pela verdade, o desespero pela esperança, a tristeza pela alegria, as trevas pela luz. Por isso que na oração diz, Senhor, fazendo instrumento de vossa paz. Porque a estrutura não tem paz. A estrutura não tem paz. Ela em si é inquieta. Em si ela é insegura. Em si ela é conflitada. Ela precisa de algo superior a ela. Que é essa transpessoalidade. Que é a recuperação de sua natureza primordial. dessa natureza antes de ter sido adulterada pela herança calculista e autocentrada das pessoas significativas de onde ela teve sua origem. Se não houver a recuperação plena do contato consciente com nossa exata natureza incondicionada e transpessoal, nós vamos continuar os mesmos seres inseguros simulando segurança. Os mesmos seres calculistas simulando desprendimento. Os mesmos seres fragmentados simulando maturidade e integração. Isso é fato. É científico. O Shoeka O Shoeka Mas O Shoeka O Shoeka